Música Ora bom pessoal sejam então muito bem vindos aqui ao último episódio desta pequena série de Stranger Deep tivemos essas sardinhas no episódio anterior basicamente foi das poucas coisas que eu fiz vamos então neste episódio levar a tralha toda que vai ser usadas de sardinha porque não estava assadita levar a tralha toda e vamos à procura de outra ilha Ora, estas sardinhas eram tosadas com a breca eu pensei que estão assadas estes ali parecem que estão muito próximos não sei se será esse o caso está pronta cupe de sardinha estão a ver a diferença cupe de sardinha exato parecendo que não pá, que elas não estavam e com as sardinhas cruas é pá, meus amigos não dá com nada esta foi rápida aí está é pá, não sobe quase nada sinceramente a sardinha que é uma cena que é uma cena deveria dar boé não é? não dá olha ali tão bonita mas o coco o coco dá agora estamos de noite vamos só esperar que seja dia como é óbvio para irmos à nossa vidinha para irmos à nossa vidinha vamos dormir aqui um bocadinho e vamos acordar já prontinhos para seguir viagem ora estamos pesquinhos vamos pegar aqui umas coisas deixa eu ver o que é que eu tenho aqui a mais sardinhas vamos dar-lhes duas para aqui também me graça muito tê-las na mão põe aqui o remo pedal e vamos pedal vamos remar para fora parece um bocado pesado estou voando o tubarão tal e ele mas está na boca tranquilo estamos tranquilos está difícil está pesado está pesadinho Jesus é tão é assim que mais lá chega uou está a meter água não é preciso me dar a meter água está mesmo olha a pista sério tem peso a mais? sério não acredito Jesus tem mesmo peso a mais Fonix estão a gozar comigo só tem os coquinhos vamos tirar a testa poria toda vamos tirar os coquinhos todos anda tudo para ali se alguém chegar à minha ilha depois curta a cena estamos com os coquinhos estamos com os coquinhos neste episódio não é? Jesus sério não é? está assim um bocadinho brecado não é? vamos ver as prestações vamos esperar que isto melhore um pouco porque senão não dá apanhar as batatas este é mesmo um boi delegado pessoal este tipo já está a ser um bocadinho beira peço imensa desculpa estamos a precisar de água estamos a precisar de água vamos ficar a beber um bocadinho do coco opa o sharky o tubaralho este tipo já está a ficar assim um bocadinho beira esperemos que ele melhore ok bebemos um bocadinho vamos fora está a ficar melhor está a ficar melhor está a ficar melhor tranquilo pessoal tranquilo o som é que não está ainda na cor de imagem o whatever dá-te o buralho me sentar palhão este episódio está assim um bocadinho agresto mas ao menos estamos um pouco mais rápido o som não está muito bom eu peço imensa desculpa isto está com um bocadinho da atraso mas dá para vermos pelo menos a ação dá para poder pelo menos vos mostrar como a congás sai da ilha mas pronto whatever já estava a ficar eu queria matar um tubarão eu juro que queria juro que queria matar um tubarão mas não me parece não me parece que vai ser nem vou ser comido nem o mãe nem o outro não me parece o que vai acontecer isto está um bocadinho um nevoeiro mas olha mais uma cena que eu fiz para vos mostrar o belo nevoeirozinho na ilha que está vamos andar aqui até o barco o gajo não me ataca não sei porquê eu dou-lhe umas quincadas mas o gajo não me ataca ó tombo levou mais uma quincada não sei é bom que não me ataque também não queremos sinceramente levar uma tringa não é mas eu queria matar o gajo se eu querer é fixe ou um tubarão para o espeto isso era mel bem penso que não vai dar se calhar o homem só está cá à noite não acabaram de deixar aqui mas ouve-se a música se ouve-se a música é porque o gajo tenta de fazer algo está maluco tranquilo eu continuo a tentar matar o gajo mas está muito agreste aqui à borda d'água não vale o gajo quem me dá uma trinca assim também só dá uma não 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 trinco-se o pai não o chat aqui não vai querer nada conosco hoje é pena ficava muito fixe tubarazinho aqui no episódio mas não mexer já levou umas quincadas fixe o gajo mas mesmo assim não morre ou não dá para matar com balanço e temos de fazer toda coisa qualquer ou então não sei com a faca era uma ideia mas isso é uma pedra não não dá se calhar deixa ele em paz não? tentar com esta faca se calhar não? se ele vier aí é pá eu não vou nem dar até lá ainda vai ser parvo é para cima de tubarazinho de tubarazinho bem ramo na mão estes bichinhos temos dois que comer tem de ser temos tudo as esquerdas e a garrafa de água no princípio vou sentar mais uma vez a ver se dá se não der eu busco-me uns peixes não está a dar ok está tudo a boiar vamos calhar então vamos comer aqui os peixinhos este assunto está muito à frente mas pronto ok estamos estamos a navegar estamos nice eu se calhar vou avançar um bocadinho até a chegarmos à ilha que é para vocês não querem ver um gajo tipo ali zonkan zonkan bora boy the time vamos avançar aqui um bocadinho o vídeo até o local correct par na sério considerata o o o o Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.